Um casal foi detido ontem em Cascavel, suspeito de tráfico de criança. Opa! A polícia está investigando o caso. O casal nega e diz que a denúncia foi feita por vingança de um parente, por causa de um problema familiar. Rebeca Branco, na tela. A acusada garante que a filha é dela. Tem o registro do hospital confirmando a maternidade e o nascimento da criança no Paraguai. Por causa que eu não tenho idade, aí não tem como registrar, só peguei o papel do hospital. O acusado diz ser pai da criança e não aceita a denúncia. Ele tem 50 anos, é brasileiro. A mulher, 25, nasceu no Paraguai. O casal tem um filho de 10 anos e a menina que nasceu em dezembro do ano passado. Acusados de tentar vender a bebê para uma pessoa não identificada em São Paulo, o homem e a mulher foram detidos ontem em Cascavel. A equipe foi lá averiguar a situação, abordou o casal, constatou duas crianças, uma de 10 anos e uma de 9 meses. A de 10 anos, a princípio, está regular. Tem os documentos certos de nascimento e o RG, mas a criança de 9 meses não possui documento. A mãe diz que a criança nasceu no Paraguai, mas não há registro nenhum, nem no Paraguai e nem aqui. A Polícia Federal foi acionada por se tratar de uma suspeita de tráfico internacional de crianças. A polícia paraguaia afirmou que não há denúncias contra o casal. Os dois foram liberados por falta de provas da denúncia. A família era de Pedro e Juan Cabaleiro. Vieram para Cascavel há mais ou menos 30 dias. O homem já estava trabalhando como pedreiro. A mulher é dona de casa. A princípio, os dois não levantavam nenhuma suspeita. Tinham poucos conhecidos, mas familiares residindo em Cascavel. De acordo com a apuração da Polícia Federal, a denúncia possivelmente partiu de um membro da família, do homem, acusado de tentar vender a própria filha. O motivo? Uma vingança por causa de dinheiro. É uma desavença em relação à mãe. O pai dessa criança, a mãe dele tem 101 anos. Ela tinha uma propriedade e, segundo ele relatou para a gente e para a Polícia Federal, vendeu essa propriedade e não adquiriu outra. E aí, é claro, mexe com finanças. Segundo informações, esse irmão já tinha vendido a casa, já tinha gasto o dinheiro. E não teria condições de fazer outra. Não queria, não se sabe qual é a situação real dele. Os documentos da mulher e da bebê já foram solicitados no Brasil e no Paraguai. A família não quer ficar muito tempo em Cascavel. Eles pretendem se mudar para o Mato Grosso em breve. A Polícia Federal continua as investigações para saber o que de fato aconteceu. É 93... 93... 93... 93... 93... 93...